Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Artes na Cozinha. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, deixe aquele joinha, se inscreva, venha salvar comigo, entre na playlist, confira os outros vídeos e hoje vamos fazer um bolinho simples, rápido, delicioso para o café da manhã, para o lanche da tarde, fica a seu gosto. Faça com os ingredientes que você tem aí na sua geladeira. Se você tiver peito de frango, calabresa, bacon, presunto, queijo, eu estou fazendo com presunto e mussarela, tomate cortadinho e ficou delicioso. Gente, é simplesmente uma delícia. Olha, você pode estar fazendo até para vender e ganhar um dinheiro. Anota aí os ingredientes e vamos cozinhar. Bolinho salgado, eu tenho aqui o liquidificador, você pode estar fazendo no bowl, mas aqui é bem mais prático. Eu tenho três ovos em temperatura ambiente, eu tenho uma colher de sal, uma colher de sopa pela metade de sal, o sal é a gosto, eu tenho uma xícara de 240 ml de leite, tudo em temperatura ambiente, duas colheres de manteiga, pode ser margarina, não tem problema. Bem cheio desse. E tenho aqui uma xícara e meia de amido de milho. Pode colocar tudo para depois começar a bater, não tem problema. Eu passo tudo na peneirinha antes, para evitar que dá aqueles gruminhos. E duas xícaras, a mesma xícara que eu medi o leite, eu medi a farinha de trigo, sem fermento e o amido de milho. Vou levar para bater um pouquinho e depois vou colocar uma colher de café de fermento químico, fermento para o bolo. Nós vamos colocar, depois que eu bati por dois minutinhos a nossa massa, vou estar colocando aqui, uma colher de sopa rasa de fermento químico. Vou levar ao liquidificador só para dar uma misturadinha, não é bater. E olha como ficou a nossa massa, cremosa, deliciosa. Vou deixar aqui de ladinho e em um bolo eu vou colocar 200 gramas de mussarela ralada, pode ser em cubinhos também, vai ficar uns bolinhos bem recheados e vai render muito. Você pode estar fazendo com carne moída, peito de frango desfiado e 150 gramas de presunto picadinhos. Agora o tempero, você coloca a gosto. Eu tenho aqui salsinha e cebolinha e tenho um tomate, eu cortei, tirei a semente, coloquei para escorrer aqui na peneirinha e vou estar colocando orégano depois. Vou dar uma misturada boa e vou estar colocando o creme aqui. Olha, que delícia. Calabresa, ralada, bacon, tudo vai dar um recheio delicioso. Eu tenho aqui algumas forminhas, passei um pouquinho de óleo com pincel. Essas forminhas próprias para empadinha. Empadão, na verdade, né? São grandes. Então, eu já tenho aqui, vou estar fazendo meus bolinhos nessas forminhas. Você pode estar fazendo em uma assadeira grande ou assim, individual, até para você estar vendendo. Você tem a opção de virar o creme aqui e colocar nas forminhas. Ou você colocar o creme na forminha e colocar o recheio junto. Olha, você pode estar fazendo assim, ó, e estar colocando o recheio por cima. Ou você pode estar misturando tudo e, com a ajuda de uma colher, você colocar na forminha. Você está fazendo assim, ó. Eu acho que fica mais prático jogar o recheio aqui dentro e colocar nelas. Mas, eu vou fazer assim mesmo. Vou continuar assim. Coloca aqui a metade, porque vai crescer. Vai ficar uma tortinha deliciosa. Você pode estar colocando milho, ervilha, o recheio aí fica por sua conta. Use o que você tiver na geladeira. Já coloquei o recheio em todos. Vou finalizar com um toque de orégano aqui por cima. Dá uma esfregadinha, vai ficar bem cheirosinho. E vou levar ao forno. Quando eu estava colocando o recheio, eu já liguei o forno a 180 graus. Só vou esperar uns 10 minutinhos e vou estar levando para assar. Assar rapidinho. Isso depende de cada forno. Então, fica de olho aí no seu forno. Olha. Bom, a receita está finalizada. Está aqui, ó. Prontinho. Todos bem assadinhos. Rende muito. Até tem mais um pouco assando. E olhem como ficou. Olha o queijinho. Que delícia. Não tem como ficar ruim. Muito gostosa. Receita finalizada. Deixa aquele joinha. Vem somar comigo. É um grande prazer ter vocês aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí